Olá galera do canal, você que tem acompanhado o meu canal aí, que Deus abençoe sua vida, tá ok pessoal? Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha de participação aí, tá ok? Ó pessoal, vou lhe mostrar aqui a evolução da minha obra, ó Não consegui acabar ainda, mas já tá bem adiantado, ó O terceiro já veio, já colocou traial pra mim aqui, ó Ó que lindo que ficou pessoal, ó Colocam com tabica, ó, tabica ela dá essa brechinha de ponta a ponta Quando eu termino a pintura fica bonito, ó Tá vendo pessoal? Ó Em termos de contrapiso feito, reboco feito, ó Ó aqui a área do banheiro pessoal Ó, tá tudo acabado aqui, ó Acabado no reboco, né Ó Ó o corredor de saída como ficou, ó O traial também feito, ó Ó que espetáculo ficou pessoal, sem pintura Tá vendo? Sem pintura Aí agora vem a massa corrida Aí depois da massa corrida a gente Faz o acabamento e pinta Lá é o portão de saída pessoal Ó como ficou esse traial Tá vendo? Show de bola Aqui mais uma sala, ó O traial também feito Ó Foi obra que eu comecei agora em outubro pessoal Então até que eu consegui fazer bastante coisa Eu comecei a sentar os primeiros tijolos Aproximadamente dia 12 de outubro deste ano Ó a outra sala aqui, ó Como ficou pessoal Ó O traial feito Ó Tudo tabicado Tudo na tabica pessoal Tá vendo? Tudo tabicado elétrico também tá feito Ó As janelas tá todas ali, ó Só não coloquei ainda Mas vou colocar as janelas daqui, ó Tá tudo requadrado É só colocar na espuma pessoal Ó Não consigo acabar esse ano Mas já ficou bem evoluída a obra Devido eu ter iniciado neste ano aqui, ó Ó pessoal Mais um salão aqui, ó Forro prontinho A elétrica também, ó Prontinho Agora vai vir o serviço de pintura Ó E com um espetáculo também Toda rodeada de tomada O tanto de tomada que precisa de usar, ó Foi colocado aqui, ó Já tá todas com a ligação feita Ó Saída de água de rua de esgoto Entrada de água da caixa Ó Porta de saída Olha que espetáculo a visão pessoal Aqui a caixinha Onde vem toda a montagem de disjuntor Da elétrica Ó Show de bola O ambiente ficou aqui pessoal Ficou bonito só de se ver, viu Ó Ó Olha o comprimento desse corredor Lá no final tem um salão e um banheiro lá onde eu passei lá Jóia pessoal Que Deus ilumine a sua vida e seus caminhos abundantemente, tá ok pessoal? Lá no final tem um salão e um banheiro lá no final tem um salão e um banheiro lá no final tem um salão, né? Obrigado.